Seguinte! Rodada NBA conversando em estilo vamp, com esse batom maravilhoso que eu ganhei do Schwarzer Humor. Marilene, obrigado Jones, que presente lindo, da quem disse Berenice. Olha, peraí, tá? Se quiserem. Obrigado Jones, pode me dar mais. Schwarzeros, eu aceito presentes. Vou avisando já que esse rodada NBA foi difícil de ser feito, porque esse final de semana a gente quase não fez nada. Eu não sei nem o que tá acontecendo, eu não sei nem meu nome direito, que horas são. Assim, se você estava no Rio de Janeiro e participou, você viu que a gente ficou lá o dia inteiro, foi ótimo na Didas Roupes. Obrigada a todos os frazeiros que foram, a todos os fanáticos de basquete de rua, a todo mundo que foi, que participou, tirou foto, jogadores, todo mundo, foi sensacional, muito obrigada. Domingo a gente fez um joguinho de futibas, você vai ver o talento que são os youtubers de basquete no futebol. Tô impressionada, foi sensacional, foi... Você também? Porque a gente, sabe o que acontece? Foi muita expectativa no basquete, no sentido, eles tinham que ser bom. No futebol a gente fala, se eles forem ruim, eles são ruim, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não é obrigação deles. Eu falo três coisas. Fala. Dois por cento. Caralho, dois por cento. Mano, a gente tava assim, ó, Romário, né? A gente tava vendo Romário, mano, um negocinho desse tamanhinho, andando na quadra assim, ó. Parise também mandou bem. Parise cruza e cabeceia, porque ele fica no gol, ele fica em todo quanto lugar. Você põe ele em qualquer lugar, ele faz. Já vou avisando também que a capa vai ser do Harden, mas eu vou falar do Oladipo. A capa é só pra você clicar, olhar aqui e achar view, mas eu vou falar do Harden rapidinho. Vou falar só do Oladipo, mas Oladipo não dá view no thumb. Kevin Durant não deu, a gente vai tentar, mas não dá pra colocar o LeBron. Eu vou falar do LeBron, que perdeu. Depois ganhou, mas eu só vou falar do que perdeu. Vamos, vamos clicar na thumb, pelo amor de Deus. Põe eu na thumb, assim, ó. Beleza. Começando, primeiro jogo. Boston e San Antonio Spurs. What? Ninguém esperava. Ninguém estava esperando esse joguinho. Meu senhor! O que o San Antonio Spurs fez? Simplesmente ganhou do Boston, Carolina. Você estava esperando essa vitória? Não estava. 105 a 103. E eu vou dizer que assim, três pessoas jogaram muito bem, que não tem nada a ver com quem eu vou falar agora. Lamarcus Aldridge, 27 pontos e 10 rebotes. Rudy Gay, 15 pontos e Paul Gasol, 14 pontos e 11 rebotes. Mas quem jogou o fino? E quem foi clutch? E quem fez game winner? E quem meteu bola do meio da quadra? Dando um aperitivo do que ia ser a final desse jogo? Foi o senhor Manu Ginobili, Carolina. Manu Ginobili, que deu entrevista depois do jogo e disse, não, eu acordei cedo hoje, fui ver a neve com os meus filhos, aí tirei uma sonequinha e aí joguei esse jogo aí. Não fiz nenhuma preparação expressiva. Essa é a diferença de nós latinos para os americanos. Os americanos falam, não, I'm not on my best, não sei o que, eu sou de marra, não sei o que, não, porque eu ainda sou muito foda, vou melhorar mais. Vai lá, o argentino fala, estou de boa, estou ótimo assim. Quando a gente fala do San Antonio Spurs, é a realidade. O senhor Popovic, o que ele constrói numa equipe é exatamente isso. Você tem noção que eles estão sem o Kawhi Leonard no começo da temporada, o Tony Parker que votou, tipo, e eles estão conseguindo fazer, tipo, um campeonato digno e no sentido que todo mundo achava que eles iam se fuder e não se fuderam e estão jogando muito, então parabéns. Senhor Manu Ginobili, que honra ver você jogar, mano. Como é que fala em espanhol isso? Que honor ver ter rugar. Nossa senhora. Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers. Olá, Dippo. Olá, Dippo. Amigos, o que está acontecendo? Mais um concorrente, a MVP entrou na lista aqui. Não, eu estou falando aqui mesmo, Carolina, é para eles entenderem. Victor Oladipo, essa semana entrou na listinha dos MVP's. Por que, mano? Eles ganharam do Cleveland! Ninguém também estava esperando. Cleveland não foi dessa vez que quebrou o recorde de maiores vitórias. Eles do ano passado, sei lá, dois, três anos atrás, gente, não me pergunte quando foi, não me enche o saco sobre isso, mas eles também da última vez foram 13 vitórias consecutivas. Dessa vez eles igualaram e podiam passar. Tudo indicava que sim, mas aí o que aconteceu? Victor Oladipo disse, not today, bitches, 33 pontos, com Miles Turner 15 pontos e o Tadeus Young 13 pontos. Uh! E o Pacers já fez isso contra o Chicago, jogo, porque jogou pra caralho o Game Winner novamente, e contra o Kylvan Cavaliers. Gente, faltando um minuto, ele fez uma puta cesta e aí, tipo, eles ganharam o jogo. E é assim que se faz, grandes jogadores. Você dá a bola na mão desse jogador, na hora clutch e fala, se vira malandro. E assim você constrói o Victor Oladipo. Nossa, eu tô... Sua senhora... Foi até o senhor Lebron James elogiou, enfim, cara, Lebron James elogiou. Você tem uma noção? Muito foda. O Cavaliers depois ganhou do Filadélfia, e tá tudo bem, gente, mas eu não vou falar desse jogo porque tem jogo mais importante. Washington e Clippers. Acho que DPC ainda não tá acreditando no jogo. Ele não sabia do jogo, a gente tava jantando, eu falei assim, mano, você tá ligado que o Clippers ganhou? Ele, o quê? Eu falei, Game Winner. Ele, de quem, ó? Lou Williams. Ele, nem fudendo. Eu falei, sim. Ele falou, não. Eu falei, sim. Ele não tava acreditando. Lou Williams, 35 pontos. Danilo Gallinari, que voltou, 25 pontos. E Austin Rivers, 16 pontos. Ambas as equipes estavam. Washington sem o John Wall e o Clippers sem o Blake Griffin. Foi um jogão. Deu uma confusão no placar, viu? No placar, não. No clonômetro. Viu que também acontece lá fora. Muito engraçadinho. Williams fez a sexta. Eles tinham 1.2 segundos. Aí começaram a rever. Era só 0.1, mas era mais 1.1. E aí foi aquela confusão. Quase que o Washington me faz a sexta. Não fez. Enfim, tava uma confusão. Vitória do Clippers. Graças a Deus, né, gente? Porque tá numa draga o Clippers. Parabéns. 113 a 112. OKC e Memphis. Jogo que foi para a prorrogação. 103 a 101. Oca Roma ganhou. Tava perdendo de 20 pontos. Esse jogo tava ruim pro Oklahoma. A real é que o Memphis perdeu um jogo que tava na mão. Daqueles jogos que eu falei semana passada que, tipo, é uma merda que você joga bem. Vai até o terceiro, quarto, quarto. Você fala, nossa, tá tudo certo. E aí, depois, futas. Mérito do Oklahoma, que começou a defender muito melhor. Nossa, eu sou a Deus. E no um contra um, ganhou o jogo. Destaque pra quem? Russell Westbrook. 20 pontos. 11 rebotes. 14 existentes. Outro tribo double pra ele. Steve Adams, 21. E vou elogiar a Carmelo Anthony, que fez 21 pontos e o time não perdeu. Foi pra prorrogação. Quase perderam. Se não fossem os lances livres do senhor Russell Westbrook. Tava aí já a minha, entendeu? O que que eu falo? O que acontece? Fez mais de nove pontos. Fudeu. Parabéns. Oklahoma. Houston e Portland. Eu falo Houston. Eu sei que vocês estão me xingando. Vocês estão falando, vocês estão falando Houston. Do seu quê? O Harden. Eles estão jogando super bem. Realmente. É que tem outros jogos muito mais legais acontecendo. O Houston tá ganhando de lavada de todos os jogos. Aí, tipo, eu vou ficar falando de um jogo que o Houston gol de 30 pontos. Não tenho o que falar. Né? A não ser que o cara é muito foda e pode ser MVP. Que também está na minha listinha. Nesse jogo, especificamente, ele fez 48 pontos. Quer dizer, o menino tá jogando pouca bola. Chris Paul, 13 pontos. Voltou a duplinha. Muito legal ver os dois jogando junto. E o Trevon Arisa. Trevon não, né? Que não existe Trevon. Trevon Arisa, 13 pontos. Nona vitória consecutiva do Houston. O Portland abriu 14 pontos. E o Houston apertou a defesa também. No quarto quarto. Quarto quarto não teve muito o que dizer, né? O senhor James Harden e Chris Paul ficaram se alternando ali com a Le Hupps e fazendo acontecer. Acabaram ganhando o jogo de 124 a 117. Parabéns. Fazia muito tempo que o Houston não fazia um jogo apertado. É por isso que eu estou falando. Porque teve emoção. Então, parabéns. E James Harden continua sendo nosso amor, né? Nosso amorzinho MVP. Não importa o que vocês digam. Último jogo. Vou falar de novo do Pacers. Não se irritem. É porque foi incrível. Com duas equipes que estão jogando muito bem. Denver Nuggets e Indiana Pacers. Dessa vez, o Indiana Pacers ganhou também no Overtime. Mais conhecido como prorrogação para nós. 126 a 116. Vitor Oladipo. 47 pontos. Foi ajudado pelo Miles Turner com 24 pontos. E o Tadeus Young com 18 pontos. O legal é que o Oladipo fez faculdade em Indiana. Então, olha só que interessante. Ele foi trocado esse ano. Veio para a Indiana jogar. E aí ele está acostumado. Porque vem todos os amigos deles. A faculdade. Vem todo mundo. Não sei o que. Então, depois do final do jogo. Que ele fez o quê? O último quarto. Se fosse você assistir o último quarto desse jogo. Porque ele fez chover esse Lava Zarento. E no Overtime, ele foi destruidor. E aí terminou o jogo. Ele estava o quê? Sendo vacinado. Fazendo as graças. Apertando o amor de todo mundo. Bonito de ver. O menino em casa, jogando bem. Indiana. Vitor Oladipo. Mais um concorrente ao MVP. O que você acha? Deixa aqui. Enquete para a Carol ficar feliz. Oladipo pode ser MVP? Sim ou com certeza? Então, até quarta-feira. Você não falou uma das coisas mais incríveis que aconteceu no Rio? O drone? Não. Ai, gente. Sério. Existe uma história. Existem coisas que a gente... Tipo, tem caixinhas box de check. Tipo, conseguimos que o Chua tem, não é? Tipo, entrevistar nenê. Check. Tipo, pessoas da seleção. Todo mundo quer. Aí a gente tem esse sonho. A gente tinha esse sonho de entrevistar o Marcelinho Machado. Porque Marcelinho Machado a gente nunca conseguia. Porque ele está no Rio. Nunca tinha acesso. Era difícil. Ele tinha coisa para fazer. Nunca achava agenda. E aí a gente conseguiu entrevistar. E foi incrível. Porque a gente quase não deu certo. E o trânsito do Rio de Janeiro quase acabou com a gente. Mas a gente chegou correndo. Na Gávea correndo. É na Gávea? Estou falando certo? É na Gávea? Obrigada. Na Gávea correndo. Marcelinho estava lá esperando. Deu uma hora entrevista que vai sair quando? Logo. Logo. Foi incrível. Então assistam. Assistam! Marcelinho, mais uma vez. Obrigada. Beijo, Guga. Não sei se você está assistindo. Beijo, Guga. A tia gosta muito de você também, viu? Pós uma vez, vai lá para eu tirar foto com você. Tá bom? Beijo. É isso. O que mais tem da recada? Não, gente. Se inscreve, deixa o seu like, né? E, é... Tá acabando o ano, gente. Graças a Deus. Então tá. Gente, beijo. Tchau. Que a Carol precisa editar esse vídeo. Vamos, Carolina. Vamos editar esses vídeos aí.